A presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB diz que nenhum centro de internação de Goiás está adequado. Nenhum dos centros de internação do estado de Goiás contemplam com exatidão as exigências legais para se internar adolescentes no estado de Goiás. A realidade hoje nós temos os centros de internações super lotados, em desconformidade com toda e qualquer medida de segurança, dignidade, alimentação precária. Nós não temos atividade para esses adolescentes. A situação caótica se refletiu no centro de internação provisória do 7º Batalhão aqui em Goiânia. Lá também abriga aqueles que já têm sentença da justiça para cumprir até três anos de medidas socioeducativas. Mais uma entre as várias irregularidades encontradas no dia do incêndio, que matou nove internos e deixou um em estado grave internado. Aquele centro é projetado para acolher os adolescentes por um prazo de 45 dias, enquanto eles aguardam o julgamento. No momento, havia 80 adolescentes. O centro foi projetado para uma capacidade de cerca de 50 adolescentes e um agravante. Somente 23 desses adolescentes estavam aguardando o julgamento. Todos os demais estavam cumprindo medidas socioeducativas já decretadas de até três anos. Em 2012, o Ministério Público e o Estado assinaram um termo de ajustamento de conduta para que novas unidades fossem construídas e a do 7º Batalhão interditada. Temos unidades que estão bem no início da sua edificação e outras que estão já mais de 50% construídas. A questão reside na demora, ou seja, ao longo de seis anos, unidades estão sendo edificadas a passos muito lentos. Então, o que a gente precisa é de implementação de um sistema socioeducativo em Goiás adequado e suficiente. No começo do ano, o Ministério Público já havia entrado na Justiça, cobrando uma multa de 9 milhões de reais do Estado, por conta do não cumprimento do acordo firmado em 2012, além de uma nova multa mensal. O dinheiro seria usado nas obras dos centros de internação. Cobramos o valor de multa pelo descumprimento desse acordo de 2012 para cá. Esse valor deu 9 milhões, aproximadamente 9 milhões. Esse valor a ser destinado para a construção de unidades de internação. Nesse documento do Ministério Público, mostra que das 9 unidades do Estado, muitas estão com adolescentes acima da capacidade. Formosa, Lusínea, Anápolis e Goiânia no 7º Batalhão, que no dia do incêndio, tinha 80 adolescentes internados. O máximo permitido são 52. A OAB diz que vai pedir a interdição da unidade. O que nós vamos fazer a partir de agora é tentar ombrear esforços com o Ministério Público para que, judicialmente, tenhamos uma ordem de interdição desse centro de internação e, ao mesmo tempo, de construção sempre nos modelos da lei do Sinase, mas levando sempre em consideração e uma alerta. Não basta construir o centro de internação no padrão que a lei determina. É preciso fazê-lo funcionar da mesma maneira. Desde que entrou em funcionamento na década de 90, o lugar é considerado uma bomba-relógio. Há uma total falta de estrutura para, de fato, acolher os adolescentes em condição de cumprimento dessas medidas socioeducativas. Há uma total falta de estrutura para, de fato, acolher os adolescentes em condição de cumprimento dessas medidas. Há uma total falta de estrutura para, de fato, acolher os adolescentes em condição de cumprimento dessas medidas.